Música Então galera, esse daí foi um monte H Aqui no canal, vocês conheceram Ali no fundo tá a piuma Tamo aqui caindo fora porque vai escurecer Muito obrigado minha trilheira aí Minha guia turística profissional aqui Grande Lorde, ela que não ratou a trilha Porque eu pensei que ia parar em outro lugar Mas maravilhosa ela Minha amigona que eu conheci aqui Muito obrigado, só sai não, te conhecer É isso aí galera Galera do canal, olha lá Piuma, aí aqui tem Taipava lá Tô feliz pra caralho que eu vim Tava desejando eu vim aqui Nós já vamos Porque já é 5 horas e já começa a escurecer E Eu nunca andei aqui né, não sei Já tô com medo de altura aqui Mas é isso aí, já passou o medo Valeu, até o próximo vídeo Nós dois na avenida dançando no Eva De coração aberto Veja bem Deus não perdoa Vamos jogar essa mão pra cima Que a vida é muito boa Sim Rita não me conte os seus problemas É Hoje eu quero paz, eu quero amor Eu quero amor Rita não me conte os seus problemas Nada de perceber Go in